Oi pessoal e meninos, vou começar o vlog daqui Eu fui dormir ontem, eram umas 3 horas já, 3 horas quebraram Então, hoje é domingo, mas nem por isso é de descanso, nem de passear Então, bora lá, ver se eu trabalho ou só faço pesquisa Luiz tá ali dormindo, dormindo não, tá enrolando a provisca E a Liara tá aqui já nos 220 E o Stick tá ali Vamos lá meu povo, que comece o dia E a Liara tá ali de lado É a neném Ai, ai, ai Ai, você É você Vou ali fazer o mingau dela, porque eu acho que você não desce fome Olha seu preguiça, onde é que tá Bate aqui Não vou até lá, porque meu celular tá carregando aqui, então Vou ali fazer o mingau da Liara e já volto São... Oito e quatro da manhã Vou ficar atualizando vocês com a hora que eu sempre esqueço de atualizar o vídeo, né Olha minha cara inchada, eu fiquei com todas as minhas três da manhã Mas é dia que segue, bora lá Tô aqui dando mingau da Liara Vocês já estão ouvindo aí o fundo musical, né Porque eu não consegui filmar antes, né Mostrar pra vocês o escândalo que ela tava fazendo Porque eu quis trocar a borracha na mamadeira Mas eu não consegui, tive que dar na mamadeira antiga dela mesmo Na mamadeira antiga não, na borracha antiga, a mamadeira nova Mas a borracha já tá muito velha, muito feia, sabe Porque tem aquela mancha de mingau que não sai Mas ela não quis de jeito nenhum Tá aqui bebendo todinho, mas Com a borracha antiga O que eu faço aí pra você acostumar Com a borracha nova, gente Vou tentar de novo mais tarde Pra ver se eu consigo Mas... Pronto, já já volto com alguma coisa pra você Vai? Oito e quarenta e oito agora Eu tô... Esquentando aqui o salgado que eu comprei Pra me merendar E hoje vou trabalhar um bocado Já era pra eu ter começado Tô com um monte de coisa pra terminar Tem umas coisinhas aí Esses dentinhos pra terminar Tem um passo a passo pra gravar Bichinhos safári pra terminar São sete bichinhos safári Fora o carrinho Fora um bonequinho E um casal de noivinho E mais algumas coisas Um chaveiro e um bocado de coisa Então vamos lá Deixa eu comer aqui Pra ver O que que eu faço, né? Eu comprei um salgado Com a bolinha Bolinha de presunto Com um mescal Ai, gente A pessoa ainda quer engordar Como é que engorda? Pois é, vou lá comer e mais tarde eu volto Daqui um pedacinho eu volto na realidade O que você fez? O que é que você fez? O que é que você fez? Não, nada de dar língua pras pessoas É feio isso O papai tá fazendo marmoto com o neném O papai tá fazendo marmota com o neném O papai tá fazendo marmota Quando eu estou merendando Só pra terminar assim De deixar legal Aí eu vou ali Banhar meus samurais Tem uma coisa mais linda no mundo, não tá? O que eu já vou fazer, meu povo? 10 meses, 10 meses, 10 meses Mostra sua boca suja de gagal Mostra sua boca suja de gagal É uma boca muito suja, mamãe Vamos tomar banho, Liara? Enjoado Quem tá com sono? Quem tá? Ô, mamãe Bora dormir, olha a cara da pessoa Tá com sono Pra dormir, pra poder trabalhar Tá enjoado, ó Bora dormir Bora Dei ali a Liara, a mãe Vou começar a trabalhar Gente, vocês vão ver o dia todo descabelado, tá? Porque eu não vou arrumar cabelo pra estar gravando vídeo, não É... Porque eu vou gravar o vídeo do dia normal Olha o estado da minha cara Isso daqui Preto no olho É noite não dormida, né? E... Essa ruma de buraco É chocolate demais Que a pessoa voltou naquela Gana pelo chocolate Ai, meninas A câmera não vai ajeitar Vocês estão vendo como é escuro Onde eu trabalho? Vou examinar a luminária de presente Vocês Acho que resolveu Tô aqui Já na minha massinha A Liara dormiu A mãe já botou ela pra Pra... Na cama, lá E eu tô aqui fazendo Porro de pele Pois é, gente Chata, né? Essa pergunta Você trabalha ou só faz biscuit? Sempre que eu escuto isso Eu fico... Com raiva Não vou mentir Não fico triste Ah, eu vou dizer Ah, eu fico triste Não, eu fico não Fico com raiva mesmo É... Cara, você passa o dia todo O dia todo Em cima de uma mesa Praticamente Às vezes a noite Como ontem Eu fui dormir 3 horas da manhã Aqui pra... Pra atender bem o cliente Pra não atrasar Pra fazer tudo Porque é complicado a vida De quem... De quem trabalha com biscuit E tem filho De quem trabalha com biscuit E trabalha fora ainda De quem... É... Aí você imagina Da pessoa que precisa Do biscuit Pra... Pro sustento Porque O meu marido Ele trabalha, óbvio Mas... É... Ele também trabalha Por conta própria Ele trabalha com desenho Como vocês já sabem Quem já me assiste normal Sabe que ele trabalha com desenho E... E é complicado Você ter que ter Todo mês aquele dinheiro A gente não compra Não tem costume mais De comprar Por exemplo É fiado, né? Que a gente chama Comprar pra pagar depois A gente não faz mais isso Porque não tem Como ter um controle, né? Aí agora Com o aniversário da Liara Aí é que as coisas estão Mais complicadas Porque A gente tá precisando Fazer Um bom dinheiro, né? Aí eles Ah, mas você tem que ver Se a sua situação Não permite Não sei o quê Aí eu disse Sim, mas eu vivo Nessa situação Eu sei que eu vivo Nessa situação E aí por isso Eu vou me privar De fazer um aniversário Mais bonito pra minha filha Ou eu vou me privar De mudar de emprego Porque é uma área a mais Não é porque o biscuit Não me dá dinheiro Porque o biscuit Me dá dinheiro Dá dinheiro sim Mas é É um dinheiro Mais sofrido Digamos assim Porque eu amo Fazer o biscuit Sabe? Eu amo É uma das coisas Que eu mais gosto De fazer Na realidade Eu não me via Fazendo outra coisa Profissionalmente Porém Ele é um dinheiro Mais demorado Porque Sabe como é aqui, né? Interior Ninguém quer Pagar o preço Que vale A peça Todo mundo Bota um bonequinho A gente tem aquele Me dá um desconto Ah, por que tá tão caro Por isso que eu gosto De vender pela internet Porque as pessoas Não perguntam O preço tá lá E pronto Quando dá pra fazer Desconto Eu dou Quando dá pra fazer Um frete grátis É fácil Mas Pessoalmente É mais complicado E Demora muito Demanda muito Do meu tempo Porque tá aqui Eu tô aqui agora Eu não sei se a Leara Vai dormir meia hora Se a Leara Vai dormir uma hora Se a Leara Vai acordar daqui Cinco minutos Assim que ela acordar Eu tenho que me levantar E ir lá pegar ela Ou seja Eu não paro Eu não tenho Uma hora de descanso É por isso que as pessoas Dizem assim Ah, mas você começa a trabalhar Já quase dez horas da manhã Que agora são Exatamente nove Cinquenta e nove E tá com uma meia hora Que eu tô sentada aqui Aí vem tudo Não é só sentar E fazer o biscuit Por isso que eu venho agora Porque eu já tenho Dado banho nela Já tenho trocado fralda Já tenho Feito mingau Já tá quase na hora De ela tomar mingau De novo É Então Eu tenho que me dividir No meio Praticamente Porque Pra tá cuidando dela Tá fazendo trabalho Né Então eu não paro E quando ela acorda Eu vou Eu corro Eu pego ela Quando ela dorme Eu corro pra cá Então é assim Vocês vão ver No decorrer do vídeo Que o horário Que eu mais trabalho É a noite Quem viu O meu vlog Do Corujão Viu Que quando precisa Eu viro a noite É isso Meu dia É complicado Mas É o que eu amo fazer Eu não trocaria Não trocaria Eu prefiro estar aqui Vendo as minhas As minhas criações Tomando forma Os meus filhinhos Nascendo Eu prefiro isso aqui Vou continuar aqui Na minha saga E eu espero que vocês vejam Que quem faz biscuit Não só faz biscuit Também trabalha Porque dá trabalho Gente Um momento lindo Eu preciso compartilhar com vocês A minha gatinha Tá parindo Ai, a batinha A Lilia te tá parindo Olha ali Não é uma cena muito bem também Até agora Só saiu um gatinho Mas eu acho que tem uns quatro Pelo menos Um gatinho não Um gatão Todo preto Mais membros Para nossa casa Olha, ela voltou Tava passeando De férias Olha, gente Um cabelo da bicha Bonito O meu é quem rola É só o meu Só o meu Vai lá Dos outros três Ai, sim Eu tava falando Aí o vídeo cortou Aí eu nem terminei de dizer Eu tô com um projeto Pra fazer Aulinhas Do tema safari Eu vou gravar Os vídeos Hoje Todos os vídeos Eu vou saltando Durante a semana Do tema safari Tá bom? Deixei minhas pecinhas Aqui em ponto de montagem Já Perninhas Cabeças e corpos Tô aqui Olha quem acordou É Olha os gatinhos Aqui E esse gatinho aí É lindo esse gatinho Esse gatinho tá com fome O despertador do gagal Desse gatinho Já pitou E o X Tá ali brigando É Pode fazer o gagal dela E botar a carne no fogo Hoje a gente vai Comer pizza de microondas De novo Gente Hora do almoço O Luiz tá com a Leara Pra eu almoçar Aí já Quando eu terminar Ele vai E o almoço Hoje é pizza de microondas Aí eu fiz a minha Toda babunçada aí Pra ser mais ligeiro Já já Eu volto Só Cadê ele Cadê Tá ali o papai Viu amiga Só sai o papai Aprendeu a dar língua Liara Tá vendo amigo A cor do meu irmão Isso não é na minha Dá língua Esse é o chocalho Mais legal do mundo Cadê o chocalho Mostra o chocalho Vamos fazer um chocalho Para a sua filha Pega um pote de materna E esse de qualquer bagulhinho No meu tem brinco Brinco os meus Brincos E pronto Fecha ideia Para ela brincar Ela dá mó valor A zoada Que faz Ela está aqui Estressada Né Liara Liara Olha a Liara Aqui Diga para as pessoas Que seu dia Não está legal As murisocas Devem de pé Em você Bom meninas Nós estou de novo Aqui na minha mesa Já Pus um bonequinho No pé Aqui Já já Vou tentar fazer Um passo a passo Da calça dele Como eu visto a calça Morou alguma coisa Porque está muito escuro Pois é Voltei para cá Estou aqui Vou montar esse bonequinho Para ver Como é que eu vou fazer ele aqui Porque eu não tenho massa azul Mais uma vez Estou sem bisnaga azul Mas vou dar um jeito Como eu falei Quando ela dorme Eu volto Agora ela dormiu Eu voltei Aí fica aqui Até a hora De ela acordar de novo E é assim Sucessivamente Todos os dias Os gatinhos Gente Eu vou tentar Mostrar ali Para vocês Eu vou ligar o flash Vou te ligar A câmera frontal Ligar a câmera de trás E vou O flash Para ver se mostra Porque são quatro gatinhos Todos quatro pretos Ela também é preta E ela está Numa estante preta Então Vai ser tenso Para mostrar Mas eu vou tentar Mostrar para vocês Os gatinhos Enormes cilindros Tem ela E os gatinhos Tem uma aqui Muitos três gatinhos Acho que eles estão Do meu modo É a Lilith e seus filhotinhos Agora eu vou trabalhar Aqui E vamos ver Como é que vai ser O resto do dia Onde eu estou Ainda estou Aqui nessa mesa Aí a Liara já acordou E o que eu vou fazer Pegar ela E olhar ela Até ela dar uma folguinha Para eu voltar para cá Porque o Luiz está olhando Ela já está com uma meia hora Porque eu estou fazendo Essas pecinhas Aqui São chaveiros Para entregar amanhã Então eu vou ver O que eu vou fazer Porque eu preciso terminar hoje Todas essas coisas Que eu estou fazendo Eu preciso terminar hoje Eu não queria entregar nada Úmido ainda Mas eu vou ver O que eu vou fazer Para secar Acho que vou ter que deixar Tipo uma chocadeira Para ela ficar claro Agora a Laura vai pegar Sei lá um pedaço Mas tarde eu vou filmar Alguma coisa para vocês Tá? Oiê meninas Olha eu aqui Onde é que eu estou Não consegui filmar mais nada Durante a tarde Porque Fiquei trabalhando Fiquei com a Liara um pedaço Ela não quis mais cochilar Nem quis ficar no curral Nem quis fazer nada Então eu Fiquei com ela o tempo todo Aí eu tomei um banho Dei um banho nela E fui lá para a minha avó Ela está muito Muito enjoadinha Gente É por isso Que às vezes acontece A gente atrasar Uma encomenda Sabe? Não atrasar Porque eu nunca pego Pego para entregar No dia da festa Eu sempre pego Para entregar antes Assim Com um prazo Bem bom Antes do dia da festa Da pessoa Porque aí Né? Eu Dá tempo Se aconteceu Algum imprevisto Como esse Aqui ó Tava dormindo Bem quietinha Acordou chorando E agora Foi eu conseguir Colocar para dormir De novo Vocês estão vendo A minha cara Vou ver se eu consigo Clarear esse vídeo Pois é Aí estou aqui Balançando Para ver se dorme Desculpem a luz Ficar direto No meu rosto A sombra Na realidade Mas é o jeito Gente É Ó Ó Todo tempo Assim Joadinha Dorme Acorda Dorme Acorda Mas é isso Ainda estou com Um monte de coisa Ali para fazer Ainda vou trabalhar Bastante Hoje Ainda vou filmar Mais alguma coisa Para vocês Acho que a última vez Que eu filmei Era umas 4 horas Da tarde Então agora Ainda tem muito O que fazer Ainda Voltei para cá Estou cansada E com muito sono Mas ainda tem Muito o que fazer Eu acho que Talvez Meio inútil Saia daqui Coloquei as Pecinhas Para secar Lá fora Ó Ficou Bonitinho Vamos fazer Aqueles Lego Então vamos lá Vou começar A trabalhar Agora Ai gente Tem dia Que dá vontade De parar Só que aí Eu lembro Que é uma das coisas Que eu mais gosto De fazer Fazer É uma das coisas Que mais Me desestressa E Ai eu desisto Também É minha fonte de renda Eu preciso trabalhar Mas tem dia Que dá uma vontade Para Não de fazer Biscuita Dá vontade De parar De trabalhar Realmente De fazer Qualquer coisa Mas ano que vem Tem um plano maior Que é a nossa casa E Vai ser Um ano Bem mais puxado Vai A gente vai precisar De mais dinheiro Então Nem pensar Em parar De trabalhar E amanhã Eu vou ver Se eu dou início A uma peça Bem complicada Que eu nunca fiz Que é um cavalo Vou ver Se eu dou início A uns adesivos De unha Que eu tô fazendo Uns biquinhos Sabe Pra deixar Lá na minha tia Pra vender Pra ajudar No orçamento Da festa Porque o dinheiro Que entrar por fora Já ajuda Aí eu vou fazer Aqueles adesivos Que você faz Com Com a Base de unha Sabe Aí você coloca Faz a tinta Você coloca Pinta Por cima da base Depois põe Outra camada De base Aí ele forma Um adesivo Tipo uma película Aí você destaca E coloca Na unha Por cima do esmalte Aí eu vou fazer Deles Pra tá Colocando lá Na minha tia Na mercearia Dela Pra vender Pra ajudar No orçamento Aí do aniversário Da Liara E uns chaveiros Também Vou fazer uns Tô fazendo uns Chaveirinhos Pra colocar E tô com umas Magrelinhas Também As magrelas Eu até ia mostrar Pra vocês Pra se vocês Se interessarem Tá Elas vão estar Vendo na minha Loja Duelo Vou mostrar Só uma Que é a que Eu tenho Aqui Que é a minha Magrela Joaninha Olha como Ela tá Fofinha Gente Ela é Porta tiara Porta xuxinha Sabe Você pendura Assim no bracinho Dela Vou pendurar Aqui essa tesoura Pra vocês verem Aqui ó Tá vendo Ela vai em pé Uma base Porque eu não coloquei A base ainda Ela vai em pé Olha que lindo O sapatinho dela É uma joaninha Ela fica Em pé Desculpa Ela fica em pé Assim Numa base Que eu vou colocar Aí ela É pra colocar Tiara Xuxinha E o cabelinho Dela assim Serve pra colocar A fivela Também Pro quarto Das bebês De vocês Se for do interesse De alguém Entre em contato Comigo Tá Envio pelo correio É Tô fazendo vários Também Que é Pra eu vender Pra Pra Ajudar No aniversário Da Liara Né Pra eu Poder fazer Tá Então Se alguém For do interesse De alguém Adquirir a Magrela Ela custa R$25 Ela é grande Ó Tá vendo Ela vai assim Custa R$25 Ou do interesse De alguém De vocês Aí Ela tem aqui Um detalhezinho No cabelo Aí tem ela De joaninha Ah Nem mostrei As asinhas Olha Que lindas as asinhas De joaninha Dela Aí tem Esse tchutchu Né Fofinho Ai que linda Para as meninas Que trabalham Com biscuit Quiserem que eu Ensine o passo A passo Deixem um Comentariozinho Aí de baixo Tá Pra eu saber Que vocês gostaram Que querem O passo A passo Dela Pois é Ó Ela tem Uma Pinguinha Aqui Pronto Aí dá pra Colocar a fivelinha De cabelo Tic tac No cabelo Dela Pendurar A chuchinha Chuchinha Não sei como Que chama Cocó Sei lá Como chama De vocês Moram Mas é que a gente Chama de chuchinha Aquelas Bichinhas de amarrar Cabelo E Pendurar Tiara Também Ou então Cordão Pulseira Tem muita utilidade Ela E fica linda Né Em cima Da cômodo Da penteadeira Eu tenho Uma no Guarda roupa Da Liara Depois eu mostro Pra vocês Fica as tiarinhas Dela E lindinha Conforme as coisas Forem andando Por aqui Eu vou mostrando A vocês Eu já li tomar Um café Pra ver se Eu esperto Que tô com o olho Já quebrado Morrendo de dor Nas costas Mas é isso aí Vamos lá Até já já Eu esqueci de falar A hora gente São 8h32 Da noite Oiê Ainda estou Aqui Acabada Olha a cara De zumbi Zou a cara Da noiva cadáver Né Não Repara a semelhança Bom gente Só falta os olhões Que eu não tenho É Eu tô aqui Meus animazinhos Tema safari O passo a passo Deles Vai estar No canal Viu Do elefante Do hipopótamo O mesmo desafio Dada 14 O passo a passo Do elefante Viu Do elefante Do elefante Viu Do elefante Viu Lá Viu Viu O que é isso?